É M Produções, seu CD gravado ao fim Quando eu chego na balada, mulherada morra em mim Cola em mim, cola em mim e fala se chegou a turma da cachaça agora eu vou ficar bebim Bebim, 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 quando eu chego na balada, mulherada Cola em mim, cola em mim, cola em mim e fala se chegou a turma da cachaça agora eu vou ficar bebim Bebim, 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 bebim Elas tomando minha comanda e aqui não paga nada O risco e cerveja gelado, elas te amigas, sonho, ajeita a mesa aqui pra nós Foi na comanda do The Boys Tem mulherada, tem mulherada Curte comigo na balada Tem mulherada, tem mulherada Aqui você não paga nada Tem mulherada, tem mulherada Curtindo a balada com nós Tem mulherada, tem mulherada Lembra a comanda do The Boys Quando eu chego na balada, mulherada Cola em mim, cola em mim e fala se chegou a turma da cachaça agora eu vou ficar bebim Bebim, 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 bebim Mas quando eu chego na balada, mulherada Cola em mim, cola em mim e fala se chegou a turma da cachaça agora eu vou ficar bebim Bebim, 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 bebim Elas tomando minha comanda e aqui não paga nada O risco e cerveja gelado, elas te amigas, sonho, ajeita a mesa aqui pra nós E vem na comanda do The Boys Vem mulherada, vem mulherada Curtir comigo na balada Vem mulherada, vem mulherada E aqui você não paga nada Vem mulherada, vem mulherada Cozinha na balada com nós Vem mulherada, vem mulherada Lembra a comanda do The Boys Vem mulherada, vem mulherada Curtir comigo na balada Vem mulherada, vem mulherada E aqui você não vai amar Vem mulherada, vem mulherada Curtir na bala, vai com nós Vem mulherada, vem mulherada Vem pra comando do Levois É M Produções, seu CD gravado ao vivo É mais perigueteiro Fazendo barulho Alô, pajé Vamos dançar forró Se liga no piseiro Índio gosta de dançar forró E dança agarradinho pro forró ficar melhor Índio gosta do meu batidão Índio bate o pé e faz subir o poeirão Índio gosta de dançar forró E dança agarradinho pro forró ficar melhor Vai no jingling, no jing-dong-dong Índio pisa, pisa e faz subir o poeirão Índio também bebe com moderação Já vê cana gatinha lá no meio do salão Índio também beija na boca de montão Não beija a mulher dos outros pra não arrumar confusão Índio gosta de dançar forró E dança agarradinho pro forró ficar melhor Vai no jing-ling, no jing-dong-dong Índio pisa, pisa e faz subir o poeirão Índio gosta de dançar forró E dança agarradinho pro forró ficar melhor Índio gosta do meu batidão Índio bate o pé e faz subir o poeirão Índio gosta de dançar forró E dança agarradinho pro forró ficar melhor Vai no jing-ling, no jing-dong-dong Índio pisa, pisa e faz subir o poeirão Índio também bebe com moderação Já vê cana gatinha lá no meio do salão Índio também beija na boca de montão Não beija a mulher dos outros pra não arrumar confusão Índio gosta de dançar forró E dança agarradinho pro forró ficar melhor Índio gosta do meu batidão Índio pisa, pisa e faz subir o poeirão Índio gosta de dançar forró E dança agarradinho pro forró ficar melhor Vai no jing-ling, no jing-dong-dong Índio pisa, pisa e faz subir o poeirão É N Produções Meu amor ligou pra mim Me pedindo pra voltar pra ela Ainda bem que me ligou Tava morrendo de saudade dela E a gente brigou Mas isso não importa mais Se é erro não sei Quem ama sempre volta atrás A gente brigou Mas isso não importa mais Se é erro não sei Quem ama sempre volta atrás Eu tava doidinho pra ligar Ainda bem que me ligou Quando saí pra te procurar Telefone tocou Meu amor ligou pra mim Me pedindo pra voltar pra ela Ainda bem que me ligou Tava morrendo de saudade dela Meu amor ligou pra mim Me pedindo pra voltar pra ela Ainda bem que me ligou Tava morrendo de saudade dela E a gente brigou E a gente brigou Mas isso não importa mais Se é erro não sei Quem ama sempre volta atrás A gente brigou Mas isso não importa mais Erro não sei Quem ama sempre volta atrás Eu tava doidinho pra ligar Ainda bem que me ligou Quando saí pra te procurar O telefone tocou Meu amor ligou pra mim Me pedindo pra voltar pra ela Ainda bem que me ligou Tava morrendo de saudade dela Meu amor ligou pra mim Me pedindo pra voltar pra ela Ainda bem que me ligou Tava morrendo de saudade dela É M Produções Alô gatinha Se liga aí Sou de voz pirigueteiro Hoje é nosso que manda aqui Alô gatinha Se liga do piseiro Hoje tem guti-guti Com de voz pirigueteiro É voz pirigueteiro Fazendo barulho Tô solto na balada Mas não quero confusão Beber e cheira a cara Faço com moderação Dá beijo na gatinha Tira gosto com botão Se liga aí mané Aqui tá muito bom Alava piriguete Curtir fazer zoeira Fechar o camarote E pinga a noite inteira Alô gatinha Se liga aí Sou de voz pirigueteiro Hoje é nosso que manda aqui Alô gatinha Como é que é? Tô solto na balada Sou o rei do cabaré Alô gatinha Se liga aí Sou de voz pirigueteiro Hoje é nosso que manda aqui Alô gatinha Como é que é? Hoje tem guti-guti Sou o rei do cabaré Alô gatinha Se liga no piseiro Segura assim ó Eu sou de uma balada Mas não quero confusão Beber e cheira a cara Faço com moderação Dá beijo na gatinha Tira gosto com botão Se liga aí mané Aqui tá muito bom Alava piriguete Curtir fazer zoeira Fechar o camarote E pinga a noite inteira Alô gatinha Se liga aí Sou de voz pirigueteiro Hoje é nosso que manda aqui Alô gatinha Se liga no piseiro Hoje tem guti-guti Com de voz pirigueteiro Alô gatinha Se liga aí Sou de voz pirigueteiro Hoje é nosso que manda aqui Alô gatinha Como é que é? Tô solto na balada Sou o rei do cabaré Alô gatinha Se liga aí Sou de voz pirigueteiro Hoje é nosso que manda aqui Alô gatinha Como é que é? Tô solto na balada Sou o rei do cabaré É M Produções Seu CD gravado ao vivo É voz pirigueteiro Fazendo barulho Alô piriguete Alô piriguete Ei, 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 ei Alô piriguete Alô piriguete Olha que eu já fui vendedor Hoje eu sou o patrão Piriguete Se liga aí Quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo É jeito de chute Aí rebola Eu fico doido Tarado Já tô preparado Piriguete Se liga aí Quando fica do meu lado Ei, competição de som Vambora Ei, 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 ei Alô piriguete Ei, ei, ei Alô piriguete Ei, 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 ei Alô piriguete Ei, ei, ei Alô piriguete Alô gatinha, se liga aí Ele semana, tô na bala, só pude um uísque com a mulher Saúde de som, é que bora e tá rada Hora que eu já fui vendedor, hoje eu sou o patrão Periguete sim, dói né? Quando escutam o meu som Passa a mão no cabelo, a gente sutiã e rebola Eu fico doido, tarado, já tô preparado Periguete sim, dói né? Quando fica do meu lado É competição de som, vambora Ei, 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 ei Alô piriguete Ei, ei, ei Alô piriguete Ei, 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 ei Alô piriguete Ei, ei, ei Alô piriguete EM Produções Seu CD gravado ao vivo Ela não larga a Deus Eu não largo ela Ela não larga a Deus Eu não largo ela Quando chega lá em cá E eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em cá Eu vou fazer amor com ela Ela não larga a Deus Eu não largo ela Ela não larga a Deus Eu não largo ela E quando chega lá em cá Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em cá Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E oi, só rola a briga Quando eu chegar em cá Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho E ela vem me abraçar Ela não larga a Deus Eu não largo ela Ela não larga a Deus Eu não largo ela E quando chega lá em cá E eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em cá Eu vou fazer amor com ela Ela não larga a Deus Eu não largo ela Ela não larga a Deus Eu não largo ela E quando chega lá em cá Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em cá Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E oi, só rola a briga Quando chega em cá Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho E ela vem me abraçar E eu digo assim Ela não larga a Deus Eu não largo ela Ela não largo a Deus Eu não largo ela Quando chega lá em cá E eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em cá Eu vou fazer amor com ela Ela não larga a Deus Ela não larga a Deus Eu não largo ela Ela não larga a Deus Eu não largo ela E quando chega lá em cá Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em cá Eu vou fazer amor com ela É M Produções Seu CD gravado ao vivo É voz perigueteiro Fazendo barulho Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Essa vai pra todos os perigueteiros do Brasil Alô gatinha Se liga aí Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Quero mandar pra toda a galera do Maranhão Que curte o reggae Que curte o negócio de perigeteiro Valeu! Tchau! 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 Obrigado.